Moça, moça, vem cá por favor, rapidinho moça, me ajuda aqui num texto É que eu tô um pouco atrasada, é coisa rápida? Então, é porque eu vou fazer uma peça daqui a pouco, eu sei que é feriado, eu sei que você deve estar com pressa Mas me ajuda só a bater o texto, porque a mina lá da peça ela não pôde ir Eu preciso decorar esse texto pra daqui a pouco, eu tô muito nervoso, eu não tô conseguindo decorar E eu sempre prefiro alguém pra bater o texto comigo Dez minutos no máximo, eu já peguei algumas partes já Coloca no mato ali ó, aqui ninguém pega não, aqui é tranquilo Vamos lá ó, você é a moça, eu sou o Edgar, tá? Obrigado meu moço, eu fiquei... É, é porque eu gosto de teatro, eu até leio umas peças aí, eu... É? Você conhece Nelson Rodrigues? Eu já ouvi falar, tinha um negócio fantástico dele, não tinha? Tinha, tinha É, eu ouvi dele, eu ouvi dele lá Ah legal, bacana, bacana Você é a moça, tá? Tá Ah, a gente tá num jeep e você chega e etc e tal, tá bom? Tá Edgar, pra que essa velocidade? Eu gosto de correr... Ah, eu escrevi errado Eu vou raptar... Eu coloquei... Você que tal? Bonitinha quem é bonitinha? Bonitinha é você Não, não, não foi... Não foi um xaveca, é que eu coloquei aqui mesmo pra... Tudo bem, entendi Não brinca assim que eu... Edgar, tenho que estar no colégio, vamos voltar Vamos para as matas da Tijuca, que se passa no rio a peça Tenho hora marcada com os alunos Escuta aqui, eu gosto de você e você gosta de mim, qual é? É mentira O mineiro só é solidário no câncer Aí você fala, maldita hora Maldita hora Vai lá, eu vim aqui com você e eu te levo pra Tijuca Mas antes vem cá, você vai me dar um beijo Nunca Nunca Um beijo só Olha aqui Edgar, o que você tá fazendo comigo Olha, eu bem que podia fazer com você o que fizeram com a Granfina, mas... Eu só quero um beijo E se eu der um beijo, você promete e jura? Você promete e jura? Juro, eu fecho os olhos, vem Então tira a mão, não segura Isso... Aí você me dá um beijo, é que tem a rubrica Você me dá um beijo e ele fala aqui ó Beijo onde? Isso não foi beijo, na face eu falo Aí você dá um beijo na face Isso não foi beijo, na face eu quero na boca Ou você me beija ou ficamos aqui até de manhã Escolhe... É meio machista a peça, mas é que eu tenho que fazer, eu tenho que decorar Eu vou beijar, mas obrigada Porque eu sou obrigada Porque se ela... ele tá lá Aí tá a rubrica aqui, beija Ah... Peraí, não estamos assim do nada aqui na praça, a gente nem se conhece Por quê? Mas o que tem? Acho melhor eu ir, né? É, mas você tá bem Você não quer passar mais uma vez? Vamos passar mais uma vez? Não, você tá em cima, decorou tudo É rapidinho Eu não decorei, eu acho que... vamos passar só essa última fala aqui Essa última parte Tá cedo ainda Você não... não quer passar de novo? Não, eu preciso ir embora mesmo Rapidinho Mas me passa o seu telefone É, 9... Peraí... 72... Seu nome, Edgar, eu não sei seu nome Coloca Edgar aí Edgar? Aí você me chama depois Então tá Seu nome é? Carol Carol com C ou com K? Não é com K Você vai me chamar mesmo? Eu vou Você não quer ir ver a peça? Ah, me chama qualquer coisa pra peça Ah, então tá bom Então tá, tchau Tchau Minha bolsa Ah, tá Tchau, você manda uma mensagem então Tá Então tá bom, obrigado, viu? Sim